Boa noite Nihon! Boa noite Caio Celular! Ai meu Deus do céu! Oh, 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 oh! Quem tá aí? Boa noite, bom dia, minhas gatas! Cheguei, meu povo! Demorei, mas cheguei. Cadê os comentários? Gente, não tá aparecendo nenhum comentário pra mim aqui. Bugou geral aqui. Cadê os comentários dessa live? Boa noite, deixa eu me apresentar enquanto não aparece nenhum comentário aí, né? Eu me chamo desde Sobral Nakayama, sou maquiadora profissional e moro aqui em Ibaraki, no Japão, há um ano. Curtam a página do Portal Mi, curtam a minha página, tá? Pra ficar por dentro de todas as lives, todas as novidades. Ai, tá enforcando tudo aqui. Gente, não tá aparecendo nenhum comentário aí pra mim. Agora sim! Oi, ma! Minha linda! Marina Bragaroli, minha irmãzinha no meu coração. Oi, Susan! Tudo bom, meu amor? Agora tá chegando os comentários, gente. Oi, Evie! Minha linda! Minha mana! Oi, Helen Cristina! Flávia! Oi, 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 oi! Oi, Ana, sua linda! Gente, hoje vai ser uma live bem legal pra vocês aprenderem a fazer o exatamente certinho, certinho, perfeito o contorno das sobrancelhas de vocês, tá bom? O desenho, a correção das sobrancelhas de vocês. Hoje tem presente babado da BH, porque chegou uma caixa pra mim top da BH. E eu quero sortear pra vocês uma paleta de sombra linda do Brasil, tá? Então, bora compartilhar que eu vou sortear uma paleta de sombra do Brasil. Essa aqui e um jogo de pincel preto que tá ali. Não é do minha linha, tá? É um jogo de pincel. Daqui a pouco eu pego ali. Essa paleta que linda que eu vou sortear pra vocês. Por isso que eu pedi três dela. Tá bom? E também, vocês participando da live, todas as lives minhas no final do mês vai ter sorteio, tá? Pra quem participou de todas as lives aqui do Portal Mi. Tá? Se compartilhou, batendo meta ou não, no final do mês vai ter um kit muito top pra vocês pra sortear. Oi, Mieco, meu amor. Tudo bom, miga? Saudade de conversar com você. Oi, Kilsi. Tudo bom, minha linda? Vamos, então, começar a fazer essa pelezinha linda aqui? Quero ser do rico. Vou pegar aqui. Oi, Ana Wellington. Tudo bom, meu amor? Andressa tá aí. Quem mais tá aí? Eu já lavei minha pele hoje. Eu usei a maquininha da Nuskin, né? Usei no banho, ó. Pode ver que ela tá bem limpinha, minha pele. Mas agora eu vou usar água micelar pra limpar aqui antes da maquiagem pra vocês verem, tá? Paleta top hoje, amiga. Então, ó, bora compartilhar. O que tem que fazer pra participar? Compartilha a live em modo público. Se batermos 500 pessoas na live, que a gente tá batendo mais toda a live aqui no Portal, a gente vai ter sorteio top, tá bom? Oi, Laiana. Que saudade, miga. Quem mais tá aí? Márcio Berbel. Olá, amiga. Bom, é amiga porque eu sei que é a mulher que usa o peito dele. Pera aí, gente. Deixa eu pegar aqui o argodão. Vou pegar o argodão pra limpar a minha pelezinha pra gente começar a fazer. Oi, Vânia. Tudo bom, meu amor? Isso aí. Compartilha, ó. Hoje a live vai ser babado, hein? Vamos aprender a fazer. Eu vou dar muitas dicas, gente. Muitas dicas pra você fazer certinho, pra vocês, de uma vez por todas, aprender a fazer esse design, essa correção dessa sobrancelha, tá? Obrigada, Berbel. Oi, Jéssica Simons, Juliana Cruz. Um beijo, minha linda. Bom dia pra vocês, minhas gatas. Um beijo pra Mogi das Cruzes. Pela manhã aí no Brasil. Hoje é live de manhã. Gente, toda semana eu faço live aqui no portal, tá? Sempre uma semana é na quarta, outra semana é na sexta. Kátia ou gata, primeira vez. Seja bem-vinda, Kátia. Seja bem-vinda. Vamos aprender hoje a fazer correção de sobrancelha. Porém, eu vou fazer a pele também, tá, gente? É a minha esposa que está. Nome do meu face. Ah, tá, tá, tá. A Jéssica, minha esposa. Ah, Jéssica. Oi, Jéssica, minha linda. Marcia Rabelo. Oi, minha linda. Gente, então, ó, compartilha a live aí, que hoje vai ter paleta importada pra vocês, meu bem, tá? As meninas que são novas aqui vão chegando, vão compartilhando. Manda coração pra mim saber de onde vocês são. Vamos interagir nessa live, tá? Que essa live aqui é de interação. É pra gente bater papo, tá bom? Trocar ideias. Oi, Yoko. Boa noite, minha linda. Mog e Kátia, boa noite. Olá, Júli. Do Uruguai. Buenas noches. Guapa. Ellen de São Paulo. Olha, tem bastante gente nova hoje, assim que eu gosto. E as minhas vipinhas fiéis aí também, ó. Vamos lá, então, hidratar a pele, gente? Ó, eu uso essa loção aqui que vocês encontram no Japão, cada átome. Eu gosto bastante. Uso essa e uso da Nuskin. Quando acaba uma, eu uso a outra. Nunca usei cílios. Como escolher o cílio certo? Vou explicar pra você. Fica aí na hora de eu colocar o cílio, que eu vou dar a dica sobre como escolher o cílio, como colocar e tudo, tá, amiga? Gente, eu tô gripada. Meu nariz aqui tá todo ardendo. Liris Nakajima. Bom dia, Liris. Oi, Joicinha. Boa noite. Bom dia, minha linda. Jéssica de São Luís. Beijo, Jéssica. Stephanie. Quem mais tá aí? Elô Mori. Oi, Elô. Ó, gente, hidratei minha pele. Ficou bem gostosinho, tá? Bem hidratadinho. Agora eu já vou fazer, esperar ela secar pra usar o meu serum. Ai, não gosto dessa música que fala terremoto. Oi, Ana Cristina, Ana Paula Florenço. Ó, o serum que eu tô usando é esse do porquinho, que é coreano, viu, gente? Vocês estão vendo a minha placa lá em cima hoje, né? Tá feio assim. Deixa eu abaixar esse daqui, deixar assim. Acho que assim melhorou. Larissa, um beijo pra Chateaubriand, minha linda. Isso, vamos subir essa live, gente. Bora compartilhar. Como que tá a iluminação aí pra vocês? Fala aí pra mim. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Como é que tá a iluminação aí? Tá bom assim? Boa noite, Camila. Bom dia, minha gatona. Agora sim ficou bom. Preciso de uma dica de lápis de olho. Já comprei os quatro errados. Amiga, usa o lápis de olho da Eudora. Ele é super pretinho, eu amo. Vou passar o contato depois da moça que vende pra você, tá? Marina Bragaroli. Ó, eu coloquei três gotinhas de serum aqui, já é o suficiente, tá? Ou, amiga, se for lápis do Japão também... Deixa eu ver aqui uma marca que você quer lápis... Depende. Você pode comprar do Face ou tem que ser da farmácia? Ó, se for da farmácia, o que eu uso é a Kate, o Kate. A marca é Kate, tá? Mas ainda o da Eudora é muito mais pigmentado, é bem macio, tá? A Kate é retrátil, então eu não sou muito fã de lápis retrátil, tá? Os lápis que são mais fofinhos, macios, a ponta, eles são mais pigmentados, mais pretos, tá bom? Só que, infelizmente, marca do Japão, todos que eu conheço um pouco mais pretos são retrátil. Bom dia, desde o Peru, Yoshiko! Buenos dias! Seja bem-vinda, já compartilha aí, viu, gente? Se vocês são do Peru, eu mando presente pra aí também, tá? Só que daí o frete a gente tem que rachar. Vamos começar a fazer a nossa sobrancelha, então? Ó, eu vou usar um pincelzinho de sobrancelha aqui, bem fininho, tá, ó? Pra começar a fazer o seu design de sua sobrancelha, você tem que usar um pincel fininho, tá? Um pincel fininho que seja chanfrado, que ele tenha essa curvaturinha aqui, tá? Então, quanto mais fininho o pincel, melhor você vai conseguir desenhar a sua sobrancelha, tá? Comprei um lápis da Mary Kay e amei, prova d'água. Ah, é sério? Ah, é, e as meninas tão falando que Mary Kay é bom, ó. O da Mary Kay, ele só não fica muito pigmentado aqui na linha d'água, tá? Aqui ele fica bem pigmentado, agora aqui, bom, pelo menos pra mim não ficou muito pigmentado. Me dá uma dica de delineador da Mary Kay, não gostei. Delineador, amiga, delineador tem vários, tem de caneta, você quer o quê? Você quer caneta, você quer em gel, você quer líquido, como que você quer? Boa noite, Farrá, minha linda, minha gatona. Letícia Magalhães. Não, amiga, não mudei o horário da live, não. Mudei, não. Tô fazendo esse horário, porque no portal meu eu sempre faço esse horário, tá? Aqui nessa página do portal meu. Então vamos lá, meus amores, vou começar a fazer minha sobrancelha. Hoje eu vou fazer com sombra, tá? Eu gosto sempre também de fazer com paixinha, porém eu vou fazer com sombra, que é mais fácil pra vocês aprenderem, tá? Oi, Grazi, vou comprar também, estão falando muito bem esse lápis. Enodeise, ficou perfeito. Ah, obrigada, Grazi, isso aí. Oi, Renatinha, minha linda. Ó, vou usar essa sombrinha aqui da Ruby Rose, olha que sombrinha, mas é que feia que tá, né? Bora compartilhar então, gatas, ó. Compartilha que hoje a live vai ser do babá. Bastante dica de sobrancelha, tá? Vamos focar na sobrancelha. Obrigada, Lai, sua linda. Ó, pra você conseguir deixar ela bem pigmentadinha, tá? Se a sua sombra, por exemplo, não vem essa pastinha que vem aqui, você vai pegar o quê? Você vai pegar um primer, pode ser um primer bem assim, serosinho, né? Primer de rosto mesmo, tá? Um pouquinho de nada, ó, vai dar uma misturadinha aqui no seu dedo e vai aplicar aqui, ó. Tá na sua sobrancelha, tá? Então essa é a dica número um pra você conseguir. Aqui é seis da manhã ainda e normalmente sua página eu vejo as lives numa 17. Ah, sério aí, é seis da manhã, Letícia. Nossa, onde você mora, amiga? Ó, então eu vou passar esse primer aqui pra deixar a minha sombra bem pigmentadinha, tá? Porque tem algumas sombras que ela não vem com essa serinha que vem aqui nessa daqui. Tanto é que a minha já acabou. Obrigada, Camila, minha linda. Meu celular tá comendo as leitas. Ah, tem problema não, Grazi. Eu entendi mais ou menos. Vai, gente, ó, bora bater 500 aí, viu? Ó, agora eu vou começar a fazer a marcação dessa minha sobrancelha. Como que eu faço a marcação? Bom dia, Mara! Lápis da Mac é bom? É bom, é ótimo. Pra você começar, então, a medir a sua sobrancelha, o que que você vai fazer, gatinha? Você vai pegar, ó, vai colocar os pelinhos todos pra cima, tá? Com a mão mesmo, ó. Joga os pelinhos lá pra cima e começa a fazer um traço, ó, fininho, tá? Aqui embaixo. Ah, Deise, mas como que eu vou saber se a minha sobrancelha não é assim, não tá com o desenho correto? O que que você vai fazer? Você vai pegar esse pincel com sombra aqui, ó, e você vai marcar a sua sobrancelha, tá? Então, ó, você vai colocar o pincel aqui, ó, e vai subir. Tá? A hora que parar aqui, ó, no início da sua sobrancelha, é o início, é o começo que você tem que começar a desenhar, tá? Oi, Samara! Um beijo pra Mogi das Cruzes, ó, Mogi das Cruzes tá em peso hoje aqui. Ó, a mesma coisa aqui, tá? Eu vou deitar o pincel, só que eu vou passar aqui, ó, no meio do globo do meu olho, né, ó. E vou subir, ó. Quando parar lá, vai ser o ponto alto da minha sobrancelha, tá? Então, tem muita gente que tem a sobrancelha bem curta aqui, né, gente? E não sabe fazer o desenho correto, então é facinho, ó. Agora, aqui é a mesma coisa, eu vou colocar o pincel, só que eu vou colocar no final do meu olho, tá vendo? Ó, ó. E aqui embaixo, ó, eu vou fazer o outro pontinho, tá? Sai, Milena, sua linda! Ó. Ai, gente, tava com uma saudade de vocês. Oi, Mari! Bom dia, Mariane! Jaqueline Jaque, boa noite! Bom dia, minhas gatas! Ó, e aqui, ó, eu vou começar a fazer o design aqui, ó, a correção da minha sobrancelha. O design não, né, gente? O design não, a correção mesmo, ó, a delimitação. Tá? Então, quando você tem a base... Boa noite, Jennifer! Ó, aqui também, ó, coloca o pincel aqui, ó, e vou ligar com aquele pontinho lá em cima. Quando você tem a base já marcada, vai ficar muito fácil. E o que sobrou no pincel, você vem aqui, ó, e só esfuma. Obrigada, Maria de Fátima! Oi, Rayane! Cadê minhas vipinhas, gente? Que eu não tô vendo comentário aqui das vipinhas. Estou no Canadá, mas moro no Brasil. Hã? Ah, você tá no Canadá passeio! Que delícia! Aí sim, super frio aí, amiga! Ó, e vou aqui, ó, fazendo o desenho aqui da minha sobrancelha, tá? Oi, Edilma! A Jennifer tá aí, lindona. Minha luna linda, que agora já é minha luna também. Ó, e você vai pegando mais sombra, ó, e vai depositando aqui, pigmentando o meio da sua sobrancelha, tá? Oi, Rose Nakamura! Arigatô, Rose! Oi, Helena, Uema! Boa noite, minha linda! Toda semana tem aqui, hein, Helena? Live à noite, viu, miga? Ó, essa semana é na quarta, na outra é na sexta. E o que sobrou no pincel, ó, eu venho aqui, ó, fazendo contorninho, ó, quer dizer, pintando o início da minha sobrancelha, tá? Oi, Aline Silva! Patrícia Anjos, um beijo! André Izid, minha luna linda! Ai, tá cheio de alunas aqui hoje, lindas, maravilhosas. Ó, é isso, tá, gente? Então, se você tem dificuldade... Ai, Deise, mas ficou um pouquinho tortinho. Não precisa se apavorar, que a gente vai vir com o corretivo aqui, tá bom? Quem aí tem dificuldade de fazer sobrancelha? Fala pra mim. Tô tão concentrada que eu esqueço até de comentar. Beijo, Aline! Ai, que bom, isso aí. Hoje é pra aprender mesmo, tá? Aprender, aprender, aprender. Então, mesma coisa, ó. Vou fazer aqui, ó, colocar o pincel apoiado aqui no meu nariz e vou subir. Pra fazer a marcação. Obrigada, Joicinha! Você é muito fiel mesmo, minha amiga linda. Ó, agora eu vou colocar no meio do meu globo do olho, né? Na minha íris e vou aqui, ó. Meço aqui, tá? Ó, fiz o pontinho lá em cima. O meu é delineado. Você tem dificuldade de delineado, amiga? Ah, você vai aprender, hein? Ó, mesma coisa aqui. Eu coloquei o pincel no final do meu nariz, ó. No final do meu olho e marquei, tá? Ô, Graziella, meu amor, manda mensagem lá no meu Instagram, então, que eu adiciono você. Depois que terminar a live, eu prometo que eu já vou lá e já adiciono. Ó, então eu começo agora, eu pego um pouquinho de sombra e começo a contornar ela, tá? Detalhe, gente, se você não tiver com a sua sobrancelha feitinha, não vai ficar perfeito, tá? Oi, Jaqueline Oliveira. Um beijo pro Pará, minha linda. Patrícia Bis, um beijo. Quantas vezes por semana você pinta sua unha? Ai, miga, quase nem uma vez na semana. Minha unha é unha postiça e essa aqui já vem pintada. Porque haja tempo, minha filha, de ficar pintando unha, hein? Ó. Mas quando eu não compro, eu pinto sim, tá? Só quando uma emergência, assim, quando eu não consigo comprar, daí eu pinto. Mas eu gosto muito de usar essas unhas que já vem pintada. Lucinete, estou aprendendo contigo. Não sei fazer isso aí, Lucinete. Bora aprender, miga. Tem que ir praticando, viu? Se você não praticar, não consegue pegar, não. Gabriela Curata. Beijo, Gabriela. Fica quietinha assistindo, tá, meu amor? Você é nova na live, Gabriela? Eu já tá nova. Ó, a sombra que eu tô usando é essa da Arubirose aqui, ó, velhinha. Ela tem três coisas. Fica quietinho, tá? Oi, Su. Beijo, Su. Ah, pronto. Eu tenho um papagaio agora aqui na live, gente. Vocês não ligam, não, que tem um papagaio que vai ficar por aqui, tá? Primeira vez, seja muito bem-vinda, minha linda. Compartilha aí, que hoje vai ter presentinho, viu? Se a gente bater a meta, vai ter super presentinho hoje, da BH. E tem também jogo de pincel. Opa, Miguel, vai cair, vai machucar. Ó, então eu já fiz o meu contorno, tá? Esse comecinho aqui tem que ficar esfumadinho, viu, gente? Sério, amiga? Beijo, Evelyn, minha linda. Você tá bloqueada, amiga? Pra comentar? Nossa, gente. Facebook tá... Fala sério aí. Fala oi pro Lucas. Oi, Lucas! Ó, então aos pouquinhos você vem pintando. Quando você vê que ela tá bem preenchidinha, é porque já tá boa, tá? Agora eu vou pegar um pincelzinho de contornar, um pincel de corretivo. Esse daqui, ó, tá? Que ele é fininho. E vou corrigir minha sobrancelha com o corretivo. E o Miguel quer aparecer, amiga. Baixe o seu desenho. Vou usar esse corretivo aqui da Revolution, tá? Que é o tomzinho da minha pele. Ana Paula, beijo da Espanha. Um beijo, Ana Paula. Uau! Hoje tem gente de tudo quanto é lugar aqui, hein? Mamãe. Pelo amor de Deus. Eu vou, eu vou, eu vou namorando. Ó, então vou depositar aqui, ó. Esse corretivo, tá? Deposita esse corretivo aqui na minha pálpebra. E vou corrigindo aqui a sobrancelha, ó. Eu moro, eu moro em Ibaraki, Gilda. Conhece? Mito Ibaraki. Mog, Katia, miga, vai chegar mais lote de pincéis, viu? Vai chegar semana que vem já, tá? Oi, Caroline Santos. Tudo bom, meu amor? Ó, e aqui, ó. Eu vou fazer um contorninho aqui, ó. Deixando ela bem certinha, tá? Quem mais tá aí? Ah, já ele aparece. O pincel, amiga, o pincel acabou, mas vai chegar mais o segundo lote agora, tá? Vai chegar daqui uma semana por aí. Ó, e o que sobrou no meu pincel depois que eu fiz isso daqui, ó. Eu venho contornando minha sobrancelha. Gente, comentários negativos vocês ignoram. Focam aqui na maquiagem, tá? Eu nem tô vendo nada. Não tá aparecendo pra mim. Ah, você mora no Japão também? Ai, que legal. Eu moro aqui em Ibará, que faz um ano e pouquinho. E eu e o Ibará. É, você também. Papai e o Ibará. Papai também. Henriette, bom dia. Vovô não. Vovô não. Vovô mora no Brasil, né, Miguel? No Brasil. Vovô não. Isso. Vovô não. Vovô não. Ó, e aqui, ó, eu venho fazendo o contorno da minha sobrancelha, tá? Hoje, gente, eu vou fazer só no olho um delineado gatinho bem caprichado, um cilhão postiço e uma pele super bem feita, tá? Oi, 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 Agora, gente, eu vou pegar uma esponjinha do Reacuém mesmo, ó. Esse saquinho aqui você compra no Reacuém, tá? Amiga, te mandei no direct do Deise. Tá bom, Grazi? Ó, e com a esponjinha seca, eu venho aqui dando batidinhas, ó. Sim. Quem quiser saber sobre os pincéis, gente, manda mensagem lá no inbox pra mim da página que tá ali em cima. Fique quietinho, filho. Tá? Daí vocês mandam mensagem lá no inbox que daí eu respondo certinho pra vocês de valores, tá? Preste essas coisas assim, tá bom, amores? Miguel quer aparecer, gente. Miguel é aparecido igual a mãe dele. Gente, bora que tá subindo, ó. Bora compartilhar. Você quer falar oi pras meninas? A Franciele tá aí. Fala oi pras meninas. Olha lá. Por que eu tô dançando? Porque eu gosto de dançar, Iucari. Eu sou feliz, sou animada. Bacar o oi. Aí, pronto. Eu quero abagar o oi. Pronto, você já mostrou pras meninas. Você já falou oi pras meninas. Ó, então com a minha esponjinha seca, ó, eu venho aqui, ó, dando batidinhas, tá? Pra esfumar esse corretivo. Não, assim você tá fazendo barulho, amor. Oi, Edneia, bom dia. Ah, você tá falando bom dia pro Miguel, Miguel? O Miguel já foi, já. Senão ele detona tudo aqui. Oi, oi, oi. Tem um neto postiço chamado Miguel. Sério, Jennifer, que legal. Tá, vai quietinho, tá? Ó, depois que eu fiz essa sobrancelha, eu já vou vir pra minha pele, tá? Porque hoje eu vou fazer só um delineado gatinho. Pra lá e ver que não fica muito extensa, viu? Cor do meu esmalte, amiga? Não sei. Essa unha já é pintada. Ele não parece nada com você. Não, ele é a cara do pai dele. Quietinho, amor, quietinho. Se você ver que ficou marcada quadradinha aqui, ó, a minha não ficou, tá? Ela tá bem esfumadinha até. Você vai pegar um pincelzinho, um pincel de esfumar, tá mesmo? Pode ser. Ó, assim. E você vai esfumar ela aqui, ó, no iniciozinho, tá? Só pra tirar essa marcação aqui. Fecha. Agulha, agulha. Vai ficar legal, ainda não tá legal. Vai ficar legal. É, mamãe e agulhinha. Gente, não liga não, tá? Porque a noite eu tenho... Ele fica comigo aqui que o meu marido tá trabalhando. Ó, agora, pra fazer o delineado gatinho, eu preciso de pelo menos uma sombra pra selar isso daqui, tá bom? Então, ó, eu vou usar uma sombra aqui que seja corzinha neutra ou pode ser até um pó compacto. Eu vou usar um pó compacto. Fazer diferente hoje. Liris, dá uma olhadinha na minha lojinha, minha linda. Pras meninas que assistem live, compensa muito, muito, muito. O meu preço é bem acessível, tá? Ó, vou usar esse pó aqui, que é um pozinho mais escuro. Tá? É um pozinho que é dois tons acima da minha pele, tá? Ó, e eu vou depositar aqui, ó, no meu olho. Oi, Toshico, tudo bom, minha linda? Boa noite. Ó, e eu vou depositar esse pozinho aqui e vou esfumar ele lá pra cima. Filho, se você não ficar quietinho, a mãe não vai lá comprar aquele negócio que eu falei pra você. Por quê? Mas você tem que ficar bem quietinho assistindo o seu desenho. Por quê? Por quê? Ah, você falou que não entende. Entendi que você falou que não tinha nada de make. Miguel. Para, que assim não vai dar, Miguel. É ódio, é ódio, mamãe. Assim não vai dar, Miguel. Assim você vai borrar tudo da mamãe. Oi, Sônia, catada. Tudo bom, minha linda? É, assim não vai dar. Assim você atrapalha a mamãe fazer maquiagem, tá bom, vida? Isso, pronto. Ficou lindo. Gente, olha que lindo que ficou o desenho do Miguel aqui no meu olho. Que coisa mais linda. Olha, gente. Tem um maquiador aqui já. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Pronto, obrigada. Viu, meu amor? Você me ajudou muito, tá? Parabéns. Ó, vou pegar essa sombrinha marrom aqui, ó. E vou esfumar. Tá? É só pra selar essa pálpebra mesmo. Oi, Paula. Bom dia, minha linda. Oi, Evelyn. Tô vendo seu comentário agora, amiga. Oi, mamãe. Tudo bom, meu amor? Então agora a gente vai fazer um delineado gatinho. Eu ia falar... Eu falei que ia fazer a pele depois, né? A louca, né? Meninas, pode mandar... Oi, mamãe. Cavarri. Boa noite, lindona. Pode mandar dúvida, gente, que vocês têm aí, tá? Ninguém tem dúvida nada aí não, na live? Oi. Depois eu coloco. Oi, Jaque. Obrigada, meu amor. Obrigada por compartilhar. Vou usar um delineador líquido da Natura aqui. E vou dar a dica de gatinho pra vocês agora, tá? Prestem bem atenção nessa dica que eu vou dar. Deixa eu pegar uma pinça aqui. Eu vou ensinar vocês a fazer um delineado gatinho com a pinça, tá? Oi, Cíntia. Tudo bom, minha amiga? O que é isso, filho? Não, não. Isso é batom, filho. Oi, Ricardo. Tudo bom, meu amor? Ó. Eu vou fazer três pontinhos no meu olho, tá? Um aqui no meio. Um aqui no cantinho de dentro. E um no cantinho de fora. Tá? Oi, Cristielle. Respondi sim, amiga. Aí, ó. Tá respondido. E agora eu vou juntar, ó. Ó. E vou unir o cantinho de fora com o cantinho de dentro. O Miguel gosta de ajudar a mamãe. O Miguel gosta. Obrigada, amiga, por compartilhar, Cíntia, minha gata. Ó. Tá? Fiz a base do meu delineado. Cadê a Maiara? Falta a Maiara agora. Não, amiga. Os produtos não são meus, não. Esses produtos aqui eu compro com as meninas aqui do Nihon, minhas parceiras, tá? Como usar a pastinha de sobrancelha sem deixar ela brilhosa? Depende, amiga. Se a sua pastinha for brilhosa, não são todas que são, não. Mas se a sua for, você usa depois pó translúcido pra selar ela em cima, tá? Muito boa pergunta. Obrigada. Eu tenho sempre que me maquiar que faço show da Belly Dance. Já tenho curso de automaquiagem, mas gosto da sua... Obrigada, Cátia. Que bom. Você mora no Japão, né? A Nair tem uma dúvida. Como aprender a me maquiar? Fazendo curso com a Deise. Obrigada, Nair. Isso aí, miga. Bora. Bora fazer o curso. Não, esse não. A Mayara tá saindo do furo. Ó, então você vai pegar a pinça aqui, ó. Você vai colocar aqui, ó, no seu olho, tá, ó. Encaixar no finalzinho do seu olho. E aqui, ó, você vai fazer um... Puxar um gatinho aqui, ó. Vai puxar um tracinho aqui, ó, tá? Puxei o tracinho, agora eu vou só arrumando ele aqui, ó. Puxei, tá? Então eu já fiz aquela base, depois eu só puxei aonde eu tinha feito. Olha como é simples, gente, isso aqui. É muito fácil. Oi, Júnior. Obrigada. Obrigada a vocês pela parceria. O Portal Miki tá sempre aí me apoiando também. E ajudando, deixando divulgar meu trabalho aqui também no Japão, né? Muito obrigada, viu? Eu vou abrir. Oi, Marquinhos. Obrigada por compartilhar. Boa noite. Ó, então puxei o gatinho. Agora, ao invés de vir lá na ponta, eu vou vir aqui no meio, ó. E eu vou unindo, tá? Esse gatinho aqui, ó, ó. Família, busquei em peso aqui, hein, meus amigos, hein? Obrigada, gente. Ó, e uni, tá vendo, ó? Isso. Mamãe. Não, 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 não. O Felipe. Oi, Felipe. Lindo da tia. Um beijo da tia Dendy. Amiga, eu não consigo acertar pra fazer sobrancelha. Amiga, eu acabei de dar dicas infalíveis pra você acertar sua sobrancelha. Se você não conseguiu ver, você volta a live depois. Ah, o Felipe tá dando oi. O Felipe tá dando oi pra você e pra mim. Não, não, isso aqui é rosa. Isso aqui não pode mexer, não. Isso aqui também é meu, pelo amor de Deus. Fala oi pro Felipe. Fala oi pro Felipe. O seu amiguinho que veio aqui em casa. Fala oi. Fala oi. Fala oi. Eu tô usando. Oi, Johanna, Michelle. Tudo bom, minha linda? Então vamos lá. Vamos fazer o outro, tá? Ó, fiz o meio. Coloquei um pontinho aqui. Não, não, não. Isso aqui não, pelo amor de Deus. Isso aqui não. Isso aqui fica preto e não sai mais. Faz no papel. Obrigada, má. Obrigada. Os produtos básicos pra se maquiar. Fala o seu. Isso, faz. Faz uma boca. Ó, e agora eu vou ligar esses pontinhos, tá? Então, amiga. Do único que os produtos básicos pra se maquiar. É uma listinha até que não é tão pouquinha, não, tá? É pelo menos uns 10 produtinhos, no mínimo. Então anota aí. Você vai precisar de primer. Se você tiver o poros muito aberto, muita oleosidade na pele, você vai precisar de um primer bom, tá? Oi, Dri. Obrigada, Dri. Boa noite, Edilson Maisato. Obrigada. Ó, Japão tá em peso aqui hoje, ó. Vou colocar a pinça aqui. Daí já volto a falar pra vocês dos produtos que vocês vão usar pra se maquiar. Ó. Ó. Puxei o risquinho aqui, ó. E agora eu venho só aumentando esse risquinho aqui, ó. Ó. Tá vendo que legal, gente? É muito fácil. Bom dia, Nuri. Tudo bom, minha linda? Daí você vai olhar se tá aproximado, tá? Não, não, isso aqui não é tinta. Meu Deus. Isso aqui não sai mais da mão, meu querido. Pelo amor de Deus. Não faz isso não, meu filho. Ó, vou pegar agora esse delineado aqui. Não. Olá, Viviane. Filho, você tá atrapalhando a mão, mãe? Vamos ali pra ver, tá? Não, então eu te dou outra coisa pra você desenhar. Não. Tó isso. Não. Tó, te dou esse, então. Esse. Ó, e agora eu vou juntar, então. A mesma coisa que eu fiz do outro lado, tá? Vou vir aqui no meio, ó. Ó. Ah, eu escutei o meu. E vou ligar. Ó, e vou engrossar o finalzinho dele aqui. Tá? Daí você vai olhar pra ver se tá mais ou menos parecido. Idêntico nunca vai ficar, tá? Idêntico não vai ficar, gente. Por que que não fica idêntico? Porque a gente não tem os dois lados iguais, tá? Ninguém tem um lado igual o outro, tá? Todo mundo é simétrico, né? Assimétrico. Tó. Isso, esse ponte. Oi, Ivanete. Tá sumida, né, amiga? Oi, Eliana. Beijo, Eliana. Ó. Esse tá um pouquinho mais grosso. Esse delineador, Elaine, é da Natura Aquarela, tá? Você é do Japão ou do Brasil? E ele é bem pretinho. Tá. Depois do primer, você vai precisar de sombra pra sobrancelha, pra delimitar a sua sobrancelha. Você vai precisar também de corretivo, uma paleta de preferência, tá? Porque daí a paleta já dá pra corrigir a sobrancelha, corrigir mancha, fazer tudo. Você vai precisar de uma base boa, de boa qualidade. Olá, Carol. Oi, Mayara. Tudo bom, minha linda? Que bom que você veio pra cá também. Depois da base, vocês vão precisar, já com essa paleta aqui, vocês já fazem um contorno em creme, tá? E depois um pó. Um pó tem que ser um pó mais claro, quer dizer, o pó ideal pro seu tom de pele e um pó mais escuro pra fazer o contorno escuro, tá? Ó, ó, bigel, bigel. Oi, Ellen, meu amor. Ó, bigel, bigel, bigel. Eu não vi, miga, seu comentário. Tá, ficou lindo. Ó, e vem aqui, ó. Corrigindo agora com o corretivo verdinho essas manchinhas aqui, tá bom? Gente, a minha pele, ela é muito acneica, muito. Eu vou enxerar, eu vou enxerar. E eu cuido dela pra caramba, tá? Eu cuido da minha pele. Eu faço todas, duas vezes por dia, skin care, tá? Que é limpar, hidratar, tonificar. Não, ó, filho, você tá atrapalhando, meu amor. E faço esfoliação também duas vezes na semana. Ó, vou aplicar isso aqui pra corrigir essas manchinhas vermelhas aqui. Porém, como eu faço muita maquiagem, tem vezes que eu faço quatro vezes no dia, gente. Por quê? Porque eu ministro cursos online, né? Então, eu gravo aulas online, eu gravo aula pra minha turma e também eu ministro aula ao vivo online, tá? Então, eu uso muita maquiagem fora as maquiagens que eu faço pro YouTube, né? Então, a minha pele, ela tá com uma certa alergia e de uma semana pra cá estourou um monte de espinha. Tá, desenha o olho. Tá, mas você tem que falar bem baixinho, tá bom, meu lindo? Tá ali, o verde tá ali, é pra você cobrir as manchinhas avermelhadinhas, tá, amiga? Então, quando você tiver com mancha avermelhada, é o corretivo verde. Depois, voltando a falar do que vocês precisam comprar, é... delineador, né? Uma paleta de sombra que tenha cores neutras e cores coloridas, de preferência que tenha cores opacas e cintilante misturado, tá? Não só cintilante, nem só opaco. Olha aí, que bonita. Ai, criança é assim, meu filho. Vou desenhar um porco, mamãe. É, tá bom, você desenha um porco, vai ficar lindo o porco que você vai desenhar. E agora eu vou corrigir a minha olheira, tá? Minha olheira hoje, ela não tá muito escura, tá, gente? Então eu vou usar um corretivinho do tom da minha pele mesmo, esse daqui, tá bom? Se ela tivesse muito escura, eu ia usar um corretivo coral. Pra tirar a make do rosto, Elayne, eu uso essa daqui, essa água micelar aqui do Japão. Depois eu uso uma maquininha, tá? Que ela limpa o rosto profundamente. Eu fiquei, na verdade, sem usar ela uns três dias. E também isso influenciou aqui nas minhas acne, né? E por isso estourou mais acne na minha pele. É, na minha pele. E o meu problema é hormonal, sabe? Eu tenho acne por causa de hormônios. Ah, por quê? Tá bom, ficou muito lindo, meu amor. Ah, lindo. Então, gente, já fiz muitos tratamentos dermatológicos, né? Já tomei remédio. Só que o único remédio que, tipo, acabo numa vez é o rocutan. O rocutan é muito forte. O rocutan é muito perigoso usar ele, sabe? Tomar ele. Então, tem que ter, assim, uma certa certeza do que você quer. Ele é bem forte. Vocês têm uma noção? Quando toma ele, não pode beber bebida alcoólica. Até, tipo, se tem gente que fala, pode tomar de vez em quando. Mas o dermatologista não indica. Porque ele é muito forte. Pode causar sérios problemas. Oi, Ana Maria. Tudo bom, minha linda? Não. Eu quero papel não. Eu quero papel é feio. Pega isso, então. Você quer... Oi, Márcia e Regina. Tudo bom, minha linda? Ó, então agora a gente vai fazer a pele. Vou usar um pouco. Nossa, pele linda, maravilhosa. Eu vou usar uma base nova aqui hoje, gente, pra vocês. Eu nunca testei essa base. Vou testar aqui ao vivo. Toda vez eu faço isso com a base. Ó, batom, batom. Hoje eu fiz isso com ela. Ó, batom. É batom. A minha olheira é bem escura por falta de dormir. Ah, então se a sua olheira é bem escura, você tem que usar corretivo coral, tá bom? Ó, então eu vou usar essa base da BH Cosmetics, tá? Que é uma base que eu não usei ainda. Eu vou usar aqui na live pra vocês, tá? Chegou pra mim hoje. Amiga, ô, Jane, eu fiz a função de cada corretivo na aula passada. Na live passada. Daqui do portal. Tá? Se você não assistiu, amiga, vem aqui e assiste, tá? Que é bem importante. Tá bom, que lindo, meu amor. Ele tá gastando meu batom vermelho inteirinho, gente. Mas isso aí. Ó, eu vou aplicar então essa base aqui, ó. Tá? Com leves batidinhas por todo o meu rosto. Com o pincel Kabuki, tá? Um pincel de topo reto. Amiga, eu tenho melasma. Amiga, o corretivo que você tem que usar é o coral, tá? Pra melasma. Gente, fala pra mim o que vocês querem saber, específico. Que as lives do portal, elas são bem específicas, tá? Eu dou bastante dicas aqui na live do portal. Até mesmo mais do que nas minhas lives, né? Então... Obrigada, Thalia. Então eu preciso que vocês me falem o que vocês querem saber. Ai, Deus, eu tenho dificuldade no delineado. Tenho dificuldade nos cílios. Eu tenho dificuldade nisso, aquilo. Tá? Ah, parece que ficou branca, né? Mas não ficou, não. Essa base ela oxida um pouquinho. Eu já testei ela. Oi, Hudson. Tudo bom, amigo? Tô com saudade também. As meninas também, hein? Você não apareceu mais nas lives? Ó, e venho aqui, ó. E venho dando cobertura com batidinhas aqui nessa minha base. Ah, até parece, né? Linda não sei aonde, meu filho. Diva igual a você não tem. Gente, ó o Hudson aí, ó. As zipinhas, ó. Que estavam perguntando, cadê o Hudson? Cadê o Hudson? O Hudson apareceu aí, ó. Patrícia, eu tenho dificuldade em tudo. Vai falando aí, Patrícia. Que eu vou fazer dicas exclusivas pra você também. É você. Vou mostrar o desenho do Miguel pra vocês depois, tá? Ó, ó, ó a minha sobrancelha. Ah, minha sobrancelha? É. Ó. Puxo pro pescoço essa base e orelha. Gente, vocês estão compartilhando a live? Compartilha, gente. Vai ter presente babado. Da BH Cosmetics, paleta de sombra, meu povo. Vai dar a base, mamãe. Dá licença que eu preciso abrir aqui, rapidinho. Quem mais tá aí? Liris, é a primeira vez, Liris, que você tá aqui na live, amiga? Fala aí pra mim. Ui, pegar mais um pouquinho de base. Ó, e dar mais uma coberturinha aqui, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho mais manchinha, viu, gente? Então, ó. Eu faço uma segunda camada de base aqui, ó. Onde eu tenho mais manchinhas, tá? Oi, Cristina. Boa noite. Bom dia, minha linda. Bom dia. Tenho dificuldade em tudo. Essa base, amiga, é a BH. BH Cosmetics. E agora eu pego aquela minha buchinha do Reacuém mesmo. Vem aqui, ó. Oi, Lígia. Oi, Lili Ribeiro. Oi, Andriele. Tudo bom, meus amores? Gente, eu esqueci de compartilhar a live lá na minha página, hein? Oi. Pode. Bota um funkzinho. Ah, essa L. Já coloco, miga. Bem comportadinha. Ah, olha que um fono. É, meu irmão. É, meu irmão. Essa é uma riqueza. Bom dia, Edilene. Tudo bom, minha linda? Deixa eu compartilhar aqui a live. Eu tô assistindo e fazendo massagem no rosto. Ai, que chique. Essa minha amiga é a cara da riqueza. Cara da riqueza. Eu sou pobre, eu uso vult. Ah, sei. Sei que você é... Vou nem te falar nada. Oi, Luciene. Tudo bom, minha linda? Ó, então eu venho aqui com essa buchinha, ó. E venho dando acabamento. E toda essa base. Viu, gatinhas? Não sei usar blush. Então, tá. Eu vou anotar todas essas dicas aqui pra vocês. E vou fazer lives específicas, tá? Já eu coloco a música de novo. Pera aí que eu tô... Olha, gente. As minhas marquinhas. Oi, Cristiana. Fala sim, amiga. Aqui dá pra ler mais os comentários. Não é igual na minha página, que passa rápido, porque tem muitos nomes. Oi, Eliana. Tudo bom, minha linda? Compartilhando a live aqui, ó. Lá na minha outra página também, que é Makeup by Daisy Beauty Store. Gente, quem não tem a minha página de vendas, vai lá dar uma olhadinha que eu faço live de lá também, viu, amores? Tá bom? Aí, ó. Já compartilhei agora. Tô ajudando vocês, hein? Tô compartilhando pra gente subir essa live aqui. Oi, Andreina. Tudo bom, miga? Beijo, Márcia. Ó, gente. Que gatinho lindo que ficou esse gatinho. Gatinho lindo não é você, não. É o batom. Gatinho lindo é o gatinho aqui, ó. Ele olhou achando que era ele. Ai, obrigada, Eve, por colocar, miga. O batom. Não, o batom agora não, meu querido. Ele estragou o batom vermelho inteirinho da mamãe dele aqui, gente. Coisa mais linda esse menino. Linda demais. Amor, meu irmão. Oi, Iracema. Gente, a maquiagem hoje tá bem neutrinha, mas o foco vai ser na boca, tá? E no gatinho. Que a gente é dessas. Agora, você vai precisar também, pra finalizar a sua maquiagem, que a amiga tá anotando aí o que que precisa pra fazer a maquiagem. Você vai precisar de iluminador, tá, amiga? É, o que mais? O contorno em pó. Já falei do pó, né? Pode usar o pó. Você vai precisar de pó translúcido também. Tá? Minhas lindonas. Tá, minha pica. E agora, vamos fazer o contorno escuro. Esse contorno aqui, gente, não é obrigatório vocês fazerem ele, entendeu? Não é obrigado. Só se você quer uma pele bem contornada, bem, um contorno assim, bem bonito, com o rosto mais fino. Que sol lindo. Mostra pras meninas. Olha o sol do Miguel. Que coisa mais linda, gente. Um sol feito de batom vermelho. Que lindo, né? Meu batom vermelho. Ó, peguei esse contorno escuro, que é três tons acima da minha pele. E vou vir aqui, ó. Manda um beijo pra minha filha, Maria Fernanda. Beijo, Maria Fernanda, sua linda. Pra que eu usar pó translúcido, amiga? Já você vai ver. Pra que eu vou usar o patrãozinho. Patrão, 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 ó. Ai, que sol lindo. Mas não pode esquecer, gente, tá? Do quê? De hidratar sua pele e limpar ela corretamente antes da maquiagem. Ó, vou deixar dois dedos aqui e dois dedos aqui. Manda o olho. Esse ficou mais pra baixo. O olho, olho, olho. Mostrar o olho pras meninas. Ó, o olho. Olha, olha a coisa mais linda desse desenho. Olha isso aqui. Esse é o olho e doce. Lindo, né? Lindo. Esse é o olho e doce. Ó, vem aqui com o contorno escuro aqui também, pra diminuir a testinha nossa. Mamãe, esse é o olho e doce. Bobó. Nem gosta desse batom mesmo. Gabriela Curata, essa parte que está passando o contorno em mim é muito fino. Tem técnica pra deixar mais cheio? Amiga, você não pode passar, então, o contorno aqui, tá? Não pode passar esse contorno aqui, não. Você ilumina aqui. Ao contrário, você pega o corretivo clarinho, dois tons abaixo do seu tom de pele e faz isso aqui, tá? Que daí você vai aumentar mais o seu olho. Tá, Gabriela? Beijo, Cleusa Silva. Beijo pro Rio de Janeiro. Nossa, eu tô com tanta sede. Deixa eu beber água, peraí. Eu quero ir mais. Eu quero ir mais. Eu quero ir mais. Olha que copo lindo que eu ganhei. Eu quero ir mais. Desenha a Titia, Miguel. É pra desenhar a Titia Linha. Desenha a Titia Linha com o batom da mamãe. Ai, Titia Linha, eu vou desganar. Ó, nariz, tá? Diminui o nariz. Ó, eu vou subir aqui o meu nariz, tá? Aqui é outro. Aqui é outro. Aqui é outro papel. Vou empinar o meu nariz. Aqui é outro papel. Aqui é outro papel. Aqui é outro papel. E aí, ó, eu venho diminuindo também, ó. Por nada, Gabriela. Segue a minha página lá que você vai ter muitas dicas, tá? Ó. O pé é posto. Posto. Eu não sei desenhar a sobrancelha. Amiga, eu ensinei hoje. Acho que você deve ter chegado agora, né? Ó, posto. Quem é esse? Amiga da mamãe? Aqui é amiga da mamãe, ó. O que é isso aqui? Cabelo. Cabelo? Mas o cabelo de mulher tem que ser mais... Ah, não. Pode ser assim mesmo. Pode ser. Mulher tem cabelo curto também. Ó, isso aqui é a tia Aline Mitoso, que ele desenhou. Olha que lindo. Mas e o braço da tia, que não tá aqui? Ai, eu esqueci. Você esqueceu? Eu vou botar aí. Quem tem pele madura, perguntaram pra mim. Tem que usar tudo isso? Amiga, usa produto líquido. Se você tem pele madura, pode usar tudo isso. Agora tem mão. Agora tem mão. Agora a tia Aline tem mão, ó. Muito lindo o desenho dele. Gente, ele tem 4 anos. Eu achei que o desenho dele tá bom. Pra quem tem 4 anos. Nem tem 4 anos aí. Pra aumentar os lábios, Rosário, você vem aqui, ó. Com esse contorno escuro aqui, ó. Só aqui. E na hora de você passar o seu batom, você vai contornar com o lápis, tá? E vai fazer contornar na linha aqui, ó. De fora da sua boca, tá? Eu vou fazer pra você depois. Vai acabar o batal. Vai acabar o batal. Vai acabar não, devagarinho. Não basta muito o batom. Tá lindo o desenho do Miguelzinho. A tia Cintia disse que tá lindo o seu desenho. Ó, pego a minha esponjinha, ó. E espuma aqui, ó. Tá mal. Tá assim. Agora o abelho tá... Cadê a tia Lili? Eu não vi o desenho... Você fez o desenho dela e ela não tá aqui, ó. Sumiu. Agora o cabelo é vermelho. Cabelo vermelho? Tá. O cabelo dela não é vermelho. E o bebê também tem 4 anos. Ai, que lindo! A cara é vermelha. Tia, fala baixinho. Eu comprei um delineador pro curso e vi a lista depois que eu tinha comprado. Aí não comprei o fim. Você comprei só pro curso porque não serve o aplicador. Mas é outro. Aline, você tá falando do meu curso online, Aline? Explica melhor aí, miga. Comprou um aplicador de filhos. Oi, Verônica. Tudo bom, minha linda? Lápis pra não derreter? Você tem que selar o lápis, amiga. Com sombra, tá? Se você selar o lápis com sombra, ele não escorre. Ó, então eu vou esfumar todo esse contorno aqui pra deixar meu rosto mais fininho. Olha que legal. Oi, Edna Takaki. Que lindo. É o papai do meu abriga. Eu amei, Miguel. Você fez a coroa na minha cabeça. Ele falou que é o cabelo, Lili. Oi, Edna. Tudo bom, minha princesa? Papai, eu amei o lindo. A live hoje tá mó divertida. Eu amei o papai. Cabelo lindo, né? Oi, Mosaica. Obrigada. Miga, eu sei fazer o contorno com corretivo. É obrigatório passar pó depois, Zé? Se você fazer isso aqui, você tem que selar ele depois com pó, tá? Pra não escorrer. Pra não perder o que você fez aqui. Ó. Boquinha, Miguel. Oi, Taico, Saba. Tudo bom, meu amor? Oi, Luiz, Miguel. Ah, eu sou um biganinho. Ah, é? É, eu sou um biganinho. Que lindo, meu amor. Papai. Os produtos rubinhos são bons? São, são bons sim. Ó. Guilhermina Cobaschicachinho. Ai, não sei falar seu nome. Peraí, Gomei. Guilhermina, obrigada. Seja bem-vinda à nossa live. Compartilha aí. Se batermos a meta, hoje vai ter presentinho top, viu, amiga? Eu tenho pipi. Posso. Posso. Nossa, eu tô quase sendo enforcada aqui. Posso. Aê, eu souberto. Aê, Evelize, viu? Desenha a Tia Evelize. Desenha a Tia Evelize. Eu disse. Não, essa daí não é a Tia Evelize. É a Tia Evelize. Deixa eu pegar outro papel. A Tia Evelize tem um cabelo grande. Desenha outro papel ali, ó. Pega lá o outro papel. Eu tenho a delita. Então mostra pra ela qual que é ela. Não, eu vou ver. Tá, desenha a Tia Evelize. A meta de hoje, Cris, é 500 ao vivo. Eu quero outro papel. Eu quero outro papel. É a mesma coisa, Aline. Eu quero outro papel. Ali tem um papel ali até. Pode usar aplicador de cílios sim, viu, amiga? Oi, Letícia. Tudo bom, minha linda? Posso. Desenha aí, então. Vai desenhar a Tia Evelize agora. Ó, depois que eu fiz isso daqui, eu contornei o meu rosto, eu preciso selar ele. Por quê? Porque se eu deixar isso daqui, vai escorrer e não vai durar nada a minha maquiagem. Aí que vem a função do nosso pozinho agora, tá? Quem tem a pele morena, pode usar o pó banana. Eu vou usar o pó banana agora. Porém, se você tem a pele branquinha, você vai usar o pó branquinho, que é o translúcido, tá? Amiga, minha pele... Ai, desculpa, gente. Caiu meu celular. Minha pele fica perfeita sempre. Agora o nariz não. Fica os buraquinhos. Boto, boto agora. E o cabelo dela? Ela tem o cabelo comprido. Desenha o cabelo comprido. Amiga, você deve estar... Aqui, você tem que selar direitinho com o primer. Quer dizer, você tem que dar uma preenchida nesses poros, nesses buraquinhos com bom primer, tá? É assim, mamãe? E não esquecer... O cabelo é assim? Não, pra baixo o cabelo dela. E não esquecer de selar a Joyce, tá, Joicinha? Sela bastante com o pózinho, tá? A mão já é outro. Olha aí, minha mão, gente. Tá cheia de batom. Ai, saí, minha sua louca. Ó. Tá? Então, vou selar agora com o pózinho banana. Manda um beijo pra minha filha Maria Eduarda. Beijo, Maria Eduarda, sua linda da tia. Boto. É assim? É. Isso, agora desenho o corpinho e as mãozinhas. Ó. Então, eu vou selar com esse pózinho aqui, ó, no meio do meu nariz. Aqui, ó. Abra o batom. Vixe, você acabou com o batom inteirinho. Aqui é outro. Não tem mais batom. É que é esse. Ah, Miguel, você gastou batom tudinho da mãe. Desenha desse lado aqui, que é essa parte aqui do batom. Aqui, ó. Ah, Miguel. Ó. E você lá aqui com o pózinho. É, com a banana. O Face não deixa a live subir. Ai, gente, vocês estão compartilhando? Será que tem compartilhamento? Quantos compartilhamentos tem, Grazi? Será? Eu tô usando aquela base que você usa nas lives. Pausa pra feministas. É boa, sim. É boa. É ótima, Ellen. Ó. Por que que eu tenho que usar um pózinho assim e não um pó compacto? É o seguinte. Eu, eu tenho linha de expressão fininha, mas eu tenho. Se eu usar um pó compacto, eu vou marcar mais ainda essa linha de expressão. Então, tem que ser um pó bem fininho, tá? Ponto. Ó. Cadê o cabelo? Essa aqui é a tia Belize? E esse aqui é você? Não. Eu vou enviar. Meu Deus do céu. Obrigada, Gabriela, por compartilhar. Eu vou enviar a Brilhão. Ai, menina, só tem 400 e poucos compartilhamento, ó. Eu vou enviar a Brilhão. Como saber qual a base que dá certo pra minha pele? Você tem que comprar e testar, amiga. Primeiro, você tem que identificar o seu tipo de pele. Se o seu tipo de pele é seco, você tem que usar uma base hidratante. Se a sua pele é oleosa, você tem que usar uma base mate. Daí, você sabendo isso, você já vai saber comprar, tá? É só você experimentar o tom da sua pele, experimentar a base quando for comprar e que você já vai acertar, tá? Basta você saber o tipo da sua pele. Esse aqui, Lilia, Lilia, é um pó da Revolution Makeup, tá? É um pó banana. Chama pó banana. Neiva, beijo, Neiva. Beijo pra Rondônia. Tá de aniversário. Aniversário hoje. Um beijo, Rondônia. Ó, e você lá, esse pozinho aqui também. O aniversário não é seu, não, meu filho. O menino tá falando que quer festa, gente. Eu falei que tá de aniversário, ele falou que eu quero festa. Eu quero a minha festa. Ó, selei tudo isso aqui, tá? Então é o seguinte, toda vez que você fizer um contorno em creme, você tem que selar com um pozinho, tá bom? Tá bom? Tá bom? Ai, essa é a Evelisse. Cadê a tia, Evelisse? Ele tá desenhando a família inteira, tia. Vou usar esse contorno aqui da BH Cosmetics, tá, gente? Isso aqui tem lá na lojinha Makeup by Daisy, tá? Aqui no Japão. Vocês encontram lá essa paletinha linda aqui. E vou usar um pincel pra fazer o meu contorno. Pincel. Minha mamãe tá duro. Que, Mimi? Minha mamãe tá duro. A Eve hoje, a Eve tá... Ah, a Rosana tá fazendo aniversário, é mesmo, Rô. Parabéns, amor da minha vida. Que Deus te abençoe muito. Canta parabéns pra tia Rosana. Parabéns pra Rosana. Parabéns pra Rosana. Ela fala, ela é muito bonita. Ó. Então, ó. Eu venho aqui com o meu contorno. A Eve é mesmo. A Eve, ela demora pra ligar. Mas quando liga também, sai de perto. Ó. Vem aqui, ó. Cadê a tia Evelyze? Aqui, tia Evelyze. Você é essa daqui. Não, tá errado. Você rasgou? Mas dá pra ver ela certinho. Ó. Cabelinho bonitinho. Cabelinho bonitinho. Aqui, o olho dela aqui. Ai, não. Que é o outro hotel. Que é o outro hotel. Parabéns pra Rosana. Ela é muito lindona. Que é o outro hotel. Ó. Faz o contorno. Que é o outro hotel. Oi, Anny. Tudo bom, minha linda? Que é o outro hotel. Que é o outro hotel. Tem mais aí chegando. Que é o outro hotel. Que é o outro hotel. Não, assim não. Assim não pode fazer não, meu amor. Arrisca aqui, ó. Aqui pode riscar. Tá bom. O que eu faço, gente? Como saber, amiga, se a pele oleosa é seca? Graziele, pra você saber se a pele é oleosa, você tem que analisar o quê? O contexto geral da pele. Se sua pele, ela apresenta muita acne, é porque ela é oleosa já. Mas se de repente você não tem acne, mas você, sua maquiagem não consegue segurar. Você passa um hidratante, ele escorre. Você passa uma base, ela escorre. Você apresenta a região do rosto inteiro com brilho, com bastante brilho. Quer dizer que a sua pele é oleosa, tá? Se a sua pele, ela é brilhosa só aqui nessa região T, quer dizer que a sua pele é mista. Por quê? Aqui ela é mais seca e aqui ela é oleosa, né? Aqui, ó. Nessa região T, tá? E se a sua pele não apresentar nenhuma oleosidade, é porque ela é seca, né? E a pele seca, qual que é a característica dela? Ela tende a craquelar a maquiagem, ela tende a ficar rachadinha, ressecadinha mesmo, tá? Amiga, quais são os pincéis necessários? Amiga, eu fiz uma live de pincel, só exclusiva de pincel, aqui no portal Mi esses dias, semana passada. Dá uma olhadinha lá, tá? Ingrid, pra você ver. Bem legal, você vai gostar. Mamãe, eu quero o papel. Espera ele fazer o contorno. Não, Miguel, para. Eu quero o papel. Deixa eu pegar um papel pra ele aqui, só um minutinho. Miguel, não faz isso, hein, que eu tô na live. Ó. Não tem mais papel, criatura de Deus. Então vai vai brigar que você vai pegar todos os papéis dele, criatura. Eu tenho outro papel. Ó, esse daqui. Pronto, gente, vou artir. Por nada, Grazi. Olha como meu rosto já ficou fino, gente, vocês estão vendo? Isso é porque aqui tá branco, eu nem esfumei ainda, né? Ingrid, eu vou achar a live, eu vou te mandar. Tá, eu vou compartilhar ela lá de novo na minha página pra você ver a live, tá? Eu não lembro o dia. Se eu não me engano, foi passando essa sexta-feira passada na quarta passada. Quer dizer, foi passando... Foi quarta-feira passada a live dos pincéis. Contor da ilusão. Ah, amiga, deixa nós ficar iludidas, amiga, um pouquinho. Acho que é seca, então, porque ela craquela assim e não escorre. Ah, então a pele é seca. Ai, Marina, sua linda! Linda, te amo, miga! Gente, a Marina colocou o link da minha lojinha aqui, ó. Tá? É só clicar, tá? Tem todas as maquiagens lá e vocês já ganham consultoria, já eu ensino vocês. Se você quiser montar um kitzinho básico de maquiagem, eu vou indicar o que é melhor, tá? Olha que bonita. Então, quanto mais você, ó, fizer isso daqui, mais você esfumar esse rostinho, mais ele vai ficar contornado, tá? Verdade! É assim mesmo. Eu vou te dar outro batom, então. Aí, usa esse. Esse é muito bonito. Vou ter que apresentar uma make no curso, me ajuda. Qual você acha? Vixe, faz o olho preto que é fácil. Oi, Cecília! Tudo bom, minha linda? Vamos lá, então? Vou usar máscara de cílio da Eudora, tá? Pra erguer os meus cílios aqui, pra me aplicar o meu cílio postiço, ó. Essa máscara vocês encontram lá na Marina Cosmetics, tá? Lojinha aqui no Japão. Marina Cosmetics. Tem que polir bem a pele, isso mesmo. Ó. Vou colar o cilhão agora, viu? Ele está adorando desenhar com a make, tá? E eu estou adorando também, né? Eu estou aqui assim, ó. Só Deus sabe. A angústia que eu estou sentindo nesse momento, gente. E agora eu vou dar uma dica bem bacaninha pra vocês, viu? Se de repente você quer fazer um olho bem legal, porém você não quer colocar cílio postiço, o que você vai fazer, gatinha? Você vai pegar um lápis de olho, tá? Vou usar esse lápis aqui pretinho. E você vai aplicar aqui, ó. Dentro do seu olho aqui, ó. Pretinho. Ela é marcou lá em cima. Faz isso antes de passar a máscara, viu, gente? Olha a diferença, como que abre o olho. Ele está morrendo de sono, gente. Por isso que ele está assim. O que foi, gente, Miguel? Eu vou conversar com você depois que acabar, viu, amorzinho da minha vida? Não, não. Ó. Não, amor. Pra tirar, o que você faz? Então fica quietinho. Fica quietinho. Eu também. Eu pego o outro. Vai. Aqui, esse daqui é mais escuro, ó. Esse aqui vai dar certo. Ó, esse é vermelho. Pode ver isso. Ai, não. Ai, não. Manda pro Brasil sim, miga. Ó. Então essa diquinha aqui é pra aumentar o olho, viu? Agora se morrou ali, o que eu vou fazer? Eu vou vir com um pouquinho de corretivo. Um pouquinho de nada de corretivo. Quase nada. Deixa eu pegar aqui o corretivo. Ó. E vem aqui, ó. E dou batidinhas aqui. Ó. E vem com o dedinho mesmo aqui. E depois eu pego o mesmo tom de pozinho. Mesmo pó que eu usei, ó. E vem aqui de novo. Tá? Bem facinho. Tem. Tem preço em real lá. Isso aí. Obrigada, Tô Chico. Então, ó. Se você não quer usar cílio pochiço, você faz só isso aqui. Tá, ó. E depois abusa da máscara de cílio, viu, gata? Abusa, abusa. Passa muita máscara de cílio. E aí, tu abusa. O que que é abusa? Abusar é você usar muita coisa. Muito. Usar muito. Usar boto. De repente, você quer fazer uma make pro dia, basiquinha, né? Só com um delineado gatinho. Então, você passa muitas camadas de delineador, de máscara e pronto. Mas eu, como eu sou dessas, né? E não daquelas. Eu vou pôr cílio pochiço, meu bem. Olha a mim. Olha a mim, mamãe. Oi, filho. O cabelo é bem bonito. É, faz um cabelo bem bonito. Então, ó. Vou usar o cílio da minha linha. É assim, mamãe. É assim? Isso, é assim. Fica muito bonito. Tá? E também, gente, ó. Curvex. Eu não preciso, porque o meu cílio já é grande. Mas você pode usar o Curvex, tá? Aqui no Japão, eu uso essa colinha aqui, ó. D-U-P-D-U-P, tá? Vem aqui. Vem aqui, por favor. Estão obedeçando. Calma, assim. Tá acabando. Eu ajudo. O que que você quer? Você quer desenhar a tia? Ai, hoje ele tá demais, esse menino. Se ele fala japonês, o Miguel... Não, tá quase. Ó, eu vou passar a cola de cílio aqui. Pega a outra ali, então. Ó, vou passar essa colinha aqui. Não quer não? Então tá. Você tá aqui só, não é? Tu faz a maquiagem logo e dorme. Não, miga. Eu tiro a maquiagem e demoro um pouco pra dormir ainda. Umas duas horas por aí. O que que você quer, criatura? Pega a caneta, Miguel. Nossa, hoje tá complicado, né, Miguel? Isso aqui é batom. Você quer desenhar com batom? Já eu vou acabar a live desse que vai dar o batom. Ó, pega esse daqui, então. Esse daqui é bem bonito. Ah, esse aqui é preto, ó. Pega esse. Ó, a dica, tá? Como escolher o cílio pochiço? A amiga quer saber como escolher o cílio pochiço. Amiga, pra você escolher o cílio pochiço, ele tem que ser a base mais firme, tá? Não pode ser nem muito molenga, aquela que dobra, e nem aquela muito durinha, tá? E a basezinha transparente. Porque se a base for transparente, ele é mais fácil pra colar, tá bom? Então, ó, você vai escolher de preferência o cílio que seja mais curtinho aqui, tá? Então, aquele cílio que é todo... É, o mesmo ângulo aqui, o mesmo tamanho aqui e aqui, ele é mais difícil de colocar. Então, esse cílio que ele é mais curtinho aqui na frente, ó, na parte de dentro do olho, é mais fácil. Então, ó, passei a colinha aqui e vou passar a colinha aqui também, ó, embaixo aqui, ó, da linha do meu delineador, viu? Ó, do meu delineado, ó. Porque se você fizer isso, você vai conseguir colar com mais facilidade o seu cílio, tá? Sabe o que eu dei pra ele desenhar agora? Ó, passei a cola, vou esperar secar uns 10 segundinhos agora, tá? Eu dei um delineador líquido, sabe? Sim. Sim. Ó, vou olhar pra baixo agora, ó, e vou aplicar o meu cílio lá no meio do meu olho. Quando eu aplico, ele já ficou lá. Então, agora, basta eu ajeitar os cantinhos, ó. Cantinho interno e agora, ó, vou abaixar aqui embaixo do delineador, cantinho externo. Ai, eu usei a minha mão. Ai. Nossa, que cílio é um grande. Que cílio babado! Vamos colar o outro? Vamos colar o outro, então. Por isso que eu falei pra vocês que a maquiagem de hoje ia ser simples, porém o cílio não ia ficar bem chique. Obrigada, Rosana! Ó, obrigada, Ricardo, sua linda! Tô doida pra maquiar vocês. Ó, vou passar aqui a colinha, tá? E vou fazer a mesma coisa aqui nesse olho. Então, vocês que tem dificuldade aí, manas, de colar cílio, faz isso daqui que vai dar super certo, tá? Daiane, a base da Bruna Tavares é ótima, amiga, maravilhosa! Uou! Eu uso ela aqui também, tá? Cola do cílio, a gente passa na raiz do cílio, é? Isso, porque daí cola mais fácil, com mais facilidade. Tá, amiga? Não é que é obrigatório, não, mas se você fizer isso, ele vai colar com mais facilidade. Tô ajeitando ele aqui agora. Aí. Quando eu era criança, cortei um pouco dos meus cílios, porque eu achava grande. Meu Deus, que loucura minha! Ó, secou. Mas quem nunca fez isso, né? Eu acho que várias crianças já fez isso na vida. Ó, colei ali no meio e vou, ó, colocar o cantinho aqui, ó. Se você tiver uma pinça, é melhor ainda, tá? É mais rápido, mas como esse cílio é facinho de colar... Eu colo sem a pinça, tá? Ó. Ó. Isso não é um cílio, isso é uma vassoura! Não, Lucinete, vai ficar fácil. Pratica que você vai ver como que é fácil colar cílio. Ó. Você vai só encaixando. Você já viu algum ator de novela aqui, Lia? Não. Já vi? Não. Eu moro num lugar que quase não vem nenhum ator aqui. Ó. Aqui não tem quase estrangeiro. Então, geralmente, quando vem famoso, ele fica mais onde tem estrangeiro. Mais estrangeiro. Mais brasileiro. Onde eu moro, não tem. Cuidado pra não sujar a parede com esse daí. Pelo amor de Deus, filho. Pelo amor de Deus, tá? Muito cuidado ali, ó. Ó o que você já fez aqui, ó. Agora, gente, eu vou fazer a parte de baixo do meu olho, tá? Como que eu vou fazer a parte de baixo do meu olho? Eu vou usar um lápis clarinho, um lápis branco aqui dentro da minha linha d'água, tá? Pra deixar bem pigmentadinho. Aberto esse olho pra dar uma... Um ar de... Acordado. Tá, depois você limpa. Eu sei fazer cílios fio a frio, mas colocar pra chiceira, amiga. Vem aqui, filho. Vamos ali conversar, amiga. Assim? Eu vou passar um batom vermelhão hoje, viu, gente? Porque a maquiagem pede. Passei um lápis clarinho aqui e vou passar o lápis preto fora do meu olho, tá? Sério, Jennifer! Ai, que bom, amiga! Fico feliz que você aprendeu com o lápis cílios comigo. Ó. Então, toda vez que você passar o lápis preto fora da linha d'água... E o branco dentro, ele vai abrir mais o seu olho, tá? Meninas, colocar cílio é assim. É igual andar de bicicleta pela primeira vez, tá? No começo você vai cair uns tombos mesmo. É normal. Mas se você praticar um pouquinho de vez, assim, você já consegue de ir rapidinho. Se eu pretendo ir em Mogi das Cruzes, amiga, não sei. Ah, eu já vou lá lavar pra você. Olha lá, seu pai chegou. Ô, paizinho lindo do meu coração, me socorre aqui. Socorre aqui, o negócio tá feio. Ó. Vou esfumar aqui, ó. E agora, gente, você tem que selar esse lápisinho aqui, viu? Agora você vai... Você vai pegar uma sombra marronzinha, aquela mesmo... Um pó, uma sombra, o mesmo que eu usei lá em cima, eu vou usar aqui, tá? Bicicleta até hoje eu não sei. Ah, meu Deus. Agora complicou, hein, miga? Boa noite, Marcosan. A Cíntia tá falando boa noite. Pra você, a Cíntia. Ah, boa noite. Ele falou boa noite, Cíntia. Miguel tá aqui debaixo, ele quer que lave a mão dele. Pode ir lá, o papai não vai brigar com você, não. Pode ir lá lavar a mão, Cíntia. Não brinca, irmão. Quando tem o olho grande, precisa passar esse lápis? Cátia! Quando você tem o olho já grande, você passa o lápis preto dentro da linha d'água. Ao invés de passar o branco, você passa o preto, tá, amiga? Agora eu vou iluminar abaixo da minha sobrancelha e fazer as iluminações do meu rostinho, tá, gente? É, ele mandou um abraço, Cíntia. Se meu marido fala japonês, fala. Ele fala. Vou usar esse iluminador da Eudora hoje, que é um dos meus preferitinhos. Gente, se você quer uma pele bem iluminada, sabe aquele glow na pele bonito? O que você vai fazer? Você vai pegar um fixador de maquiagem que você tem aí, ou pode ser até mesmo uma água termal, tá? Eu vou usar um fixador aqui. Opa, esse daqui tá com o meu negocinho, com o pump dele estragado. Deixa eu ver outro aqui. Vou usar esse daqui, ó. É um fixador da Revolution, tá? Ó, você vai dar uns dois pumps de cada lado e vai pegar daí esse iluminador, ó, e vem aqui, ó. Dando leves batidinhas, tá? Você vai pigmentar mais o iluminador fazendo isso. Oi, Bianca. Tudo bom, minha linda? Oi, Bianca. Tudo bom, minha linda? A música parou aqui. Fala e socorre os amigos. Ai, que bom, Evie. Daniel Barbosa, boa live. Obrigada, Daniel Barbosa. Coloquei um sertanejo aqui. Olha, gente, que bonito que fica. Ó, vou pegar o iluminador e vou vir aqui, ó, na ponta do meu nariz e aqui em cima também, ó. E agora eu vou esfumar essa make que você mais faz, amiga. Ai, que bom. É muito chique, viu? Não precisa de mais nada. E esse mesmo iluminador, eu vou pegar um pincelzinho assim, ó, de sumar pequenininho. Ó, e vem aqui, ó, iluminando abaixo da minha sobrancelha, tá? Quem mais, gente? Quem mais vocês querem saber? Pergunta aí pra mim. Boa noite, Santina Nakamura. Boa noite. Passar batom vermelho? Vamos ver se eu tenho batom vermelho aí. Não sei se eu choro ou se eu rio. Vamos ver se a Deise ainda tem batom vermelho nessa casa aqui. Não, o Miguel foi lá com o pai dele. Obrigada, Elizabeth. Que bom que você gostou, meu amor. Já sei! Vou usar esse batom aqui, ó. Miga, pega o iluminador com o dedo pra passar, que daí fica bem iluminado, tá? Vou usar esse batom que é o Lip Tint da Eudora. Faz dia que eu não uso ele. Coração não tá mais aceitando. Vamos lá, então, usar esse Lip Tint. Aqui no Japão é 10,5, eu acho. Né, Marina Bragaroli? Vocês encontram na lojinha da Marina Bragaroli, da minha amiga linda. E eu vou aplicar ele com pincel, tá? Por quê? Porque eu gosto de fazer primeiro contorno. É uma ciúme... Esfregar a boca na folha. Verdade, Eve. Ó. Ó. Se você não tem um lápis de boca vermelho, você contorna, tá? Obrigada, Kátia. Você é do Japão do Brasil, Kátia. Primeira vez sua aqui na live, né? Eu passo com o dedo, mas não sei, não. Deve ser o iluminador, amiga. Amiga, mostra o iluminado para print. Tá, espera passar o batom, então. Ó. Quem quer aumentar a boca aí, ó, vai fazer a linha um pouquinho para fora, tá? Olha a janta dele ali em cima da mesa, que ele não quis comer. Obrigada, Deizinha. Ah, você é do Japão. Ó, e você vai contornando, tá? Vai deixando ela certinha. Ele tá morrendo de sono. Kátia, Lúcia, primeira vez. Seja bem-vinda, minha linda. Anne, para o batom não craquelar, amiga, você tem que hidratar a sua boca toda vez, tá? Hidrata a sua boca antes, passa o lip balm, que ela não vai craquelar. Ó, o batom não vai craquelar. Ai, 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 ai. Adoro esse lindão de aguentar, hein? Cuidado, Miguel. Oi, Carlinha, minha linda. Bem devagarinho mesmo, viu? Meu marido fala portuguesa, brasileira. Agora sim eu vou preencher. Olha, subiu agora, hein? O nome dela é Deide. O nome dela é Deide. O nome dela é Deide. Oi, Idkata. Boa noite, amiga. Não dá pra contar agora, gente. Não dá pra contar agora, gente. Oi, mamãe. Obrigada, Samara. Meu amor. Eu quero. Eu quero. Deide. Olha isso, gente. Esse lip tint da Eudora vocês encontram no Japão com a Marina Bragaroli. Má, dá pra você pôr o link da lojinha sua aqui fazendo favor? Oi, Maria Lira. Daí você vai esperar dar uma secada nele e você vai vir com essa outra parte aqui que é um fixador, tá? Esse lip tint, gente, não sai por nada nesse mundo. Vocês podem ir pra festa, podem beber, alguma coisa. Não vai sair, tá? Ó, ele vai secar e eu vou passar esse aqui por cima agora. Obrigada, meninas lindas do meu coração. Amo vocês. Ó, agora eu vou pegar esse aqui, ó. Ó, e vou aplicando. Não é um gloss, gente. Ele é um fixador, tá? Oi, Edna. Bom dia, minha linda. Eu amo. Eu também te amo, meu amor. Aí, ó. Como ficar brava com esse menino? Ele vem falando que ama eu do nada. Como ficar brava com ele? Oi, Kils. Obrigada. Obrigada. Mamãe, eu amo você, mamãe. Gostaram, gente? Ixi, Ana Carolina. Vou tirar, amiga. Dizia assim de aninho. Marido. Gostou da make? Vou dormir assim. Obrigada, meninas. Obrigada mesmo de coração, viu? Que bom que vocês gostaram. Tem que marcar rolê com as amigas às 18h para chegar às 20h. Demora, demora, Marcos. Demora uma hora por aí. Comemorar no Japão é gostoso, amiga, morar aqui. Deu um tchan, né? Eu também gostei. É muito gostoso morar aqui. Tem o seu lado bom e o lado ruim, né? Como todo o país. Obrigada, Gabriela. Ó, gente, deixa eu mostrar aqui. Se alguém puder tirar o print, ó. Ai. Muito obrigada, Portal Me, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui fazendo live. Prazer, muito prazer para as meninas novas que estão aí, as meninas e meninas, tá? Não esqueçam de seguir a página do Portal e a minha página para acompanhar as outras lives, tá? Amanhã de manhã no Brasil... Opa. Hoje à noite no Brasil e amanhã cedo tem live lá na minha página de maquiagem, tá? Aí, ó. A Marina tem pronta entrega. Má, obrigada, Má. Isso aí. A Marina tem pronta entrega. O atendimento dela é maravilhoso. Não é porque é minha amiga, não. Eu sou suspeita. Mas o atendimento dela... É topíssimo. Obrigada, gente. Que bom que vocês gostaram, tá? Muito obrigada. Obrigada, Kátia. Obrigada, meninas lindas do meu coração. Fiquem com Deus, tá? Bye, bye. Então, até a próxima live. Infelizmente, a gente não bateu a merda. Então, não vai ter por exemplo. Tá? Mas amanhã na live de amanhã na página tem. Hoje à noite aí, né? No Brasil, tá? Beijo. Obrigada. Obrigada, obrigada, Eve, por ajudar pela companhia. Obrigada, Má, por me ajudar muito aqui também, meninas. Obrigada, viu? Beijo no coração de vocês.